Não quero saber Nem importo mais Eu atribuo a você A minha paz Te chamei de céu E é pra ensolarar Toda assombração Que possa me assolar Eu cansei de tentar ser perfeito De fazer todas as coisas do meu jeito Eu jamais agi contra a vontade E hoje mesmo cheio de defeitos Eu perdo essas marcas no meu peito Pois são de verdade Eu tomo meu café São sete da manhã Tão difícil de viver E verbo a mente sã E quando dou por mim Dorme no sofá Um filme que eu não consigo terminar Eu cansei de tentar ser perfeito Fazendo todas as coisas do meu jeito Eu jamais agi contra a vontade E hoje ainda cheio de defeitos Eu guardo essas marcas no meu peito Pois são de verdade Pois são de verdade São de verdade Eu só de verdade Eu sou 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 de verdade Amém.